Fala galera, vando do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero... Eita... Fui começar a gravar aqui, tocou o WhatsApp e mandaram essa mensagem aqui pra mim. Eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo o Peter do Inerdia. Cavalo! Esse é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana, aonde você se sente velho e jovem ao mesmo tempo, aonde canonizamos as coisas. Sim, é o dia mais santo também que aparece na sua vida. Quer mais outra perguntinha pra aparecer aqui nos vídeos? É bem simples, é bem fácil, os links estão aqui na descrição, mas só manda de séries novas, vai mandar essas coisas que você fala, se é até poeira. Não, manda perguntinha aí, coloca aí no link e é isso aí, vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Tiago Empreendimentos, já pensou na possibilidade do antigo Joy Boy ter transformado a ilha junto com o Tesouro Ampice em borracha e por isso que o Roger Hill chegou lá e só tinha borracha e não conseguiu fazer nada. Olha, já vimos o despertar do Luffy e ele não caminha pra nada parecido de ter uma alteração permanente de ambiente. Mas estamos falando de Joy Boy, de repente ele é a entidade Nika, seu poder total e não a manifestação somente da fruta. Só que eu acho que isso poderia ser replicado. Os únicos que já vimos manter alteração de ambiente e que é uma teoria ainda, são as Logias. Nem sabemos como é o despertar do Lugia. Talvez seja o avatar do seu elemento e essa alteração. De repente a alteração permanente nem faz parte, né? Somente a ilha que é maluca e acabou assimilando tudo isso. Como o Luffy ele não tem tantas coisas, quer dizer, o Luffy não tem nada de Logia nos seus poderes. É Zoan e Paramécia? Eu acho que não. Eu acho que a ilha não foi transformada em borracha e nem o Tesouro Ampice. Só que o outro ele é meio quinta série, então seria uma piada que certamente faria todos os leitores rir. De chegar lá todo mundo pulando de borracha, o solo de borracha, o Luffy vai ter que se transformar para conseguir acionar. Faz sentido? Por que não? Não dá para refutar, não sabemos nada ainda. Toda teoria canônica até que se prove ao contrário, independente do que eu ache. Vamos lá, New Dwayneel traz uma questão. Já foi mencionado na obra que Loki é o rei dos gigantes, também foi mencionado que o sol está vivo. A dúvida e a questão é, será que o Loki não seria um título para o atual rei de Elbuth ao invés de um nome? Sendo também um título passado de forma honrosa e não somente por linhagem da sucessão de pai a filho. Se abrindo a oportunidade e até mesmo o Sal ser este atual líder. Então um pequeno equívoco aqui, Loki ele é o príncipe de Elbuth, ele não é um rei. E se fosse somente um alcunho, um título, o Oda não colocaria esse personagem pedindo a Lola, a Chifon, a Lola. Em casamento, uma forma de silhueta. Já vimos a silhueta de Loki e o Oda adora fazer mistérios com silhuetas. Mas esse personagem vai aparecer sim e eu creio que é o nome dele. Afinal ele é o príncipe Loki, não o rei. Atualmente pode acabar sendo, beleza? O Sal duvido muito que ele tenha qualquer tipo de ligação com a realeza de Elbuth. Afinal ele era um marinheiro, ele tinha saído para o mar, acabou voltando aí, está todo queimado. Está cuidando da história de O'Hara. Eu acho que não caberia muito bem para ele ser alçado a esse posto, até porque os gigantes não estão nem aí para O'Hara. Nunca vimos qualquer aceitação deles, beleza? Marcos Sabino. Sabemos que estamos no arco final do mangá. Tem ideia de que ano irá acabar? O mangá e o anime? Será que irão fazer mais filmes encaixando essa nova saga e introduzir spin-offs? É o incógnito. O Oda está realmente com vontade de terminar a sua série agora. Pode durar, sei lá, mais um ano, dois anos, cinco, seis anos. É difícil dizer porque o Oda ao mesmo tempo que ele quer acabar a sua série, ele também tem sempre ideias se desenrolando. Dado as informações, as revelações que vêm surgindo em Egghead, eu diria que a gente tem mais esse ano aqui, o próximo, já realmente chegando na saga final, completando os arcos e indo para o final da série de One Piece. Acho que uns três anos para terminar. Eu adoraria que One Piece chegasse até 2027 para estar completando 30 anos. Seria muito legal. Como é que fica o anime? Acabando o mangá, ainda vai ter cerca de um ano e meio de anime sendo lançado, que é mais ou menos o que temos hoje. O atual do anime está a um ano e meio de diferença do lançamento do mangá. Então pode colocar aí que certamente mais um ano e meio, dois anos de anime sendo lançado após o fim da série do mangá. Beleza? Spin-offs? Não sei. Não sei. O Oda já deixou fazer algumas novos, tem alguns autores que já fizeram, seria interessante fazer. Eu espero ver realmente surgir algumas coisas ligadas às lendas, o Roger, o Garp, talvez eles jovens, seria muito legal. Sou fascinado por esses personagens, mas até presente momento a única vez que o Oda falou sobre compor uma outra história é que quando acabasse One Piece ele queria fazer um mangá sobre mechas, sobre robôs. Então acho que ele não vai fazer, não vai trabalhar com One Piece tão cedo. Asgron, você acha que o Berserk é um shonen? Comecei a ler o mangá recentemente por causa do canal. E que obra chocante. Também achei muito interessante suas análises de quatro anos atrás da série. Fico pensando que naquele tema pesado de deidades que se manifestam a partir ou por causa da percepção do que o ser humano tem do mundo, através das lentes, das suas emoções, não casa muito com o tema de ensinar ao público infantil com que esforço e dedicação suficientes é possível alcançar um sonho. É, realmente causa esse choque o Berserk quando você lê. Se você ainda não leu o Berserk, meu amigo, vai ler, vai ter um choque lá e ver realmente o que é uma história muito bem escrita. Asgron, o Berserk passa muito longe de ser um shonen, ele é um seinen voltado para o público adulto. Só que os jovens, eles se aproveitam que está disponível e pegam para ler. E acabam tendo uma grata surpresa quando começam a ler Berserk. Então é voltado para o público adulto. Para quem não sabe, galera, lá no Japão existe essa coisa de demografia. Alguns temas, seria mais ou menos a nossa classificação etária aqui. Coisas acima de 18 anos, no Japão é um pouquinho maior, a sua maioridade é com 21 anos. Mas você tem os mangás voltados mais ao público adulto. Você tem 20th Century Boys, que eu já citei aqui, Berserk. O Unpunchman é um seinen, não é um shonen, talvez você não sabia disso. O shonen já é voltado para aquele pré-adolescente, pro-adolescente ali, 11, 12 anos, até os 14, 15, 16. Também tem o shoujo, que ele é voltado para o público feminino. Sim, tem uma categoria específica somente para as mulheres, o que eu acho uma grande bobagem. Afinal, a mulher pode ler o que ela quiser, mas eles acabam fazendo essa espécie de nicho. E como é que eles definem isso? Aonde a série é lançada? Porque o mangá lá, galera, ele sai numa magazine. A Jump Magazine, a exemplo lá no Japão. Os capítulos novos de One Piece, que sai toda semana, ele também sai semanalmente numa edição física. Um negócio desse tamanhão aqui. E sai todos os lançamentos da Jump, dos shonens, naquela revista. Então, aonde é lançado é o que determina a demografia desse mangá. Você tem revistas específicas para serem lançados os shoujos. O Berserk vem da revista chamada Young Animal. E lá você vai pegar essa revista para ele. Vai ter Berserk, o capítulo. Só que também vai ter um monte de mulher de biquíni. Coisa de louco. É assim que é lançado lá. O Japão é meio estranho. Mas tem algumas coisas que não batem. Um exemplo simples, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, você olha e fala, pô, é uma série talvez com um tema um pouco mais adulto. Mais voltado para o sênio. Só que foi lançado numa revista demograficamente de shoujo. Por público feminino. Então, viu como não bate muito bem essas coisas? Lá mais ou menos é isso aí. Dei um curso aqui agora de demografia. Você nem tinha perguntado isso, mas eu estou falando para vocês assim. E aí, mais ou menos dessa forma, beleza? Berserk passa longe de ser voltado para o público jovem. Felipe Cancelier. Se a última ilha é algo tão bem guardado que o governo mundial não quer deixar ninguém chegar perto de jeito nenhum. E em Samar tem o poder de destruir ilhas com X no mapa. Porque o governo não destruiu a última ilha. Acabando com seus vestígios. E com a possibilidade das pessoas saberem o que aconteceu no passado. Porque não existe um mapa onde ele possa marcar um X. Laugh Tale está completamente desaparecido. E é preciso os quatro Road Poneglyphs. Aqui entramos na grande questão. Grande mistério. A conexão. Se os 20 reinos se juntaram para derrubar o Reino Antigo. Como atualmente eles não sabem aonde fica esse lugar? Claro. Levando em consideração que Laugh Tale é o Reino Antigo. Lembrando, né galera? Não tem nada falando que as duas coisas é uma. Mas, por lógica. Tem que ser. Como eles atingiram o Laugh Tale? Reino Antigo. E não sabem aonde fica mais esse lugar. Porque talvez houve essa reconfiguração do mundo. Pode ser o tesouro One Piece que acabou fazendo isso. E Laugh Tale se perdeu do mapa. Deixaram apenas os quatro Road Poneglyphs. Indicando o caminho para onde se chega na última ilha. Fizeram isso por quê? Para proteger a ilha. E todos os segredos, mistérios, histórias. De o próprio tesouro One Piece. Do alcance de em Samar. Porque se ele consegue realmente com um X no mapa destruir qualquer coisa. Ficaria muito fácil. Eu acho que a grande explicação da Grand Line em si. Do Muro de One Piece ter essa composição simétrica. Uma parte dele vem disso. Do próprio Joy Boy ou Reino Antigo. Acionando esse dispositivo que configurou o mundo. Não acho que tudo. Talvez a Red Line seja um pouco mais antiga. A criação dessa grande muralha. Mas a Grand Line em si. Eu acho que vem do tesouro One Piece em si. Do próprio Joy Boy. Para esconder a última ilha de em Samar. Júlio Cesar Zomer. Várias vezes falamos sobre o chapéu de palha. Ser um tipo de chave em One Piece. Que por isso o Roger riu quando o viu. Porque ele não estava com o chapéu lá. Ele ficou com chantes. Mas isso não seria fácil de resolver. Apenas indo até o navio buscar o chapéu. Isso me levanta duas ideias. Ou não seria bem isso. Que ligaria o chapéu com o One Piece. Ou talvez o acesso do navio até o tesouro. Tem alguma dificuldade a mais. Pois se não. Seria muito mais simples o Roger ir até lá. E pegar o chapéu. Júlio. Shanks não foi com o Roger. Lembre-se. Não estava no navio. Eu entendi o que é esse. Deixou o navio ancorado lá. Só está lá buscar o bicho preguiçoso. Não é meu. De lá. Vou lá no navio buscar lá. Não está muito longe. Não vou. Vamos embora. Não vai dar para acionar esse One Piece não. Mas o Shanks não estava no navio com eles. Lembra que o Bug ficou doente. Shanks resolveu ficar com ele. Até fez aquela promessinha. Um dia a gente vai chegar na última ilha. Com os nossos próprios navios. Então não. Tá bom. Não tinha como ele buscar o chapéu. Porque estava praticamente do outro lado do mundo. Não sabemos em que ponto ficou o Shanks e o Bug. Mas certamente seria uma nova volta ao mundo. Para ser completada. E isso impossibilitou. Porque o Roger já estava doente. E ele também sabia que precisava das armas ancestrais. Com isso a ideia de o chapéu de palha ser alguma espécie de chave de ignição. Ainda continua muito viva. E é muito forte essa teoria. Jonathan Serbaro. Sabemos da existência do personagem Kong. Cujo cargo é comandante chefe do governo mundial. Estando abaixo apenas do Gorosei. Porque um personagem tão importante. É tão esquecido no decorrer da história. O que acha da relação deste personagem com o Macacos. E a família Monkey D. Ou os macacos do Mihawk né. Olha. Eu gosto bastante do Kong. Esse personagem que tem essa aula mítica. Quando ele surgiu pela primeira vez. Um bilhão de teorias. Que ele poderia ser um parente do Luffy. E por que não? Tem o nome de Kong. Combina muito bem né. Eu gosto do Kong. Porque ele não é explorado. Falta de espaço né galera. Nem o Garp. Nem o Sengoku. Que são personagens tão queridos pela fandom. Fazem parte da marinha. E o Kong infelizmente não. Lembrando que o Kong. Ele está acima aí né galera. Do albirante de frota. Se você não sabe na hierarquia. Ele realmente não faz nem parte da marinha. Ele comanda toda a marinha. Ele está ligado diretamente ao governo mundial. Tentou promover o Garp diversas vezes para o albirante. Garp sempre recusando. E o Kong ele deve ser muito forte. Olha o tamanho do cara. O tamanho do braço dele. As cicatrizes. Que ele deve estar presente nos confrontos aí. Com os Rocks. Com grandes piratas. Deve ter sido muito ativo durante o seu tempo. Principalmente na juventude. Do Garp e do Sengoku. Quem garante que não foi ele que treinou o Garp e o Sengoku. Por que não? Ele parece ter a mesma idade ali. Mas eu acho que ele pode ter um cargo um pouco maior do que esses dois. Antes deles ingressarem dentro da marinha. Então o Kong ele tem esse mistério muito legal. Eu lembro que teve um... Você falou ele é um personagem pouco falado. Teve um suposto vazamento uma vez do piloto do live action The One Piece. Lembrando que é um suposto. E faz muito tempo isso aí. Dizendo que o Kong ia aparecer no live action. Eu falei... O Kong não aparece nem no anime. Vamos colocar o Kong no live action. A gente só sabe o primeiro nome do cara. E que ele fica sentado numa mesa. Eu gosto do personagem. Na minha opinião. Pelo tamanho dele. Pela cicatriz e o cargo que ele ocupa. Ele é sem dúvidas. Uma das maiores potências dentro da marinha. Nível do Garp e do Sengoku. Sem dúvidas. E junto com a Kainuki. Atualmente eu acho que é o marinheiro mais poderoso em atividade. Jaime Potro. O que acho da quantidade de vezes que o Yoda coloca um personagem sem o olho esquerdo na capa? E a outra coisa. Em Water 7. O Iceberg quer fazer The Water 7 um navio. Mas como isso será possível? Será que ele está usando as bases de Pluton? Que é dito ser um navio de guerra enorme? Olha que pergunta legal. Realmente no começo da série tinha muitas capas. Muitos trechos. Onde os personagens apareciam com o olho esquerdo fechado. Tem-se a teoria de que falta o olho esquerdo da ilha de Jaya. E alguma coisa não está lá. Não aparece que parece que foi realmente desmembrado daquele lugar. A teoria é que o Yoda estaria dando dicas. For Sheldon's. De que o olho esquerdo tem uma grande importância. Talvez seja o local onde Loughdale estava originalmente. Por que não? Sabemos que o mundo de One Piece é um tanto quanto estranho. Loughdale atualmente sendo um lugar escondido. Encontrado somente por Old Polyglyphs. É algo que aconteceu no século perdido. Uma reconfiguração feita para esconder do governo mundial. Temos o trono do centro do mundo que parece ser um trono do antigo rei. Por que não também ser, fazer parte do reino antigo? Como se uma parte tivesse mudado e tal. E por que não Loughdale estar ali? Ser localizado originalmente aonde era o olho esquerdo. Combina bem. Tem Xandorak. Tinha essa proximidade. Tem todas essas conexões com Nika. Deus do Sol. Fazendo a dança dos lobos. Interessante isso. Eu acho que o olho esquerdo que o Oda colocou inicialmente tem dicas. E tem também aquela coisa do pirata com um olho só. O tapa-olho. Que vai aparecer no final da série. Que quando surgir você sabe que o One Piece realmente estará acabando. O Oda quer fazer a construção de um pirata. Que se torna realmente a personificação de um. Por isso que você não vê personagens com o tapa-olho. Porque o Oda acha que isso é o ápice da pirataria. E ele quer guardar para o final da série. Já o Water Seven se tornando o navio. Grandes possibilidades. Porque hoje o que é mais aceito pelos fãs. Que o Frank vai usar as plantas de Pluton. Para tornar o Sunny alguma espécie de arma. Uma mini réplica de Pluton. Mas por que não sermos surpreendidos com a própria Water Seven. Se tornando esse grande navio de contenção. Eu acho que para existir plantas de contenção. Pluton tem que cair em mãos erradas. Tem que cair nas mãos de alguém. Antes era um pouco mais fácil. Porque achávamos que estava em Arabaste. E o Barba Negra poderia estar indo atrás de pegar Pluton. Só que agora em um ano. Como é que isso vai cair nas mãos erradas. Quem vai pegar lá de um ano. Não é verdade? Então eu acho que sim. Tem umas conexões bem interessantes. De Water Seven ser construída com as bases originais de Pluton. E se tornar. Porque não esse grande navio. Legal isso né. Eduardo Melo. Você sabia que Z-Backs foram embarcações de três mastros? Poderia ser alguma referência para a ligação entre Z-Back e Barba Negra? Sim. O nome Z-Back é o nome de uma embarcação. Para quem não sabe. E o nome do navio do Barba Negra. É exatamente Sabre de Z-Back. Um navio de três mastros. Legal as conexões né. Eu acho que o Barba Negra. Ele é um grande herdeiro da vontade. Dos piratas Rocks. Mas pode ter uma conexão um pouco maior. Fora aí ligado as suas frutas. O seu corpo estranho. Por que não ser um herdeiro de sangue também. Do pirata mais infame de todos os tempos. Gustavo L. Portigas de Rouge não teria o fruto do Fox? A Nuro-Nuro-Nomi. Assim usando os raios de lentidão em si mesmo. Para atrasar a sua gestação. Gustavo. Olha. A Nuro-Nuro-Nomi. Eu acho que seria muito interessante. Se usado. Porque a Rouge queria. Prolongar a sua gestação. Até o nascimento do Ace. Até pararem de procurar ali os descendentes do Roger. Só que ela acabou morrendo. Então assim. A Nuro-Nuro. Ela atrasaria. Deixaria essa parte da lentidão. E como parece que ela fez um esforço físico incrível. Para manter o Ace dentro da sua barriga. Eu acho que a Nuro-Nuro. Não caberia muito bem nisso. Qual fruto ela poderia ter? A teoria. Acho que mais aceita. Porque ela era a dona antiga da Gomo-Gomo-Nomi. Exatamente. Por isso que ela conseguiu manter o Ace. Durante tanto tempo na sua barriga. Já estava ali pronto para nascer. Mas usando o Baloo. É a teoria acho que mais aceita. Pelos fãs. Quer dizer. Mais aceita não né galera. É a que as pessoas mais gostam de discutir. Quem é o antigo usuário da Fruta do Luz. Se você procurar por isso. Daí você vai achar um bilhão de teorias. Colocando a Roji como sendo antiga usuária da Gomo-Gomo-Nomi. Mas a Nuro-Nuro eu gostei da coisa. Só acho que usando essa fruta ela não morreria no processo. Mas como ela acabou morrendo. Talvez a Gomo-Gomo acabe a casa um pouquinho melhor. E é isso. Bastante pergunta respondida nesse que é o vídeo mais canônico da sua vida. Deixe suas perguntas. Clique aqui no link da descrição. Deixe sua perguntinha sobre qualquer série. E se você chegou até aqui. Um salve especial. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau.